Onde estão os David Brainerd? Onde estão? Onde estão os Guilherme Carey? Morava na Inglaterra, chegou para a igreja batista, que ele fazia parte, falou lá para a comissão, eu quero ir para a Índia, pregar o Evangelho. Aí o cara falou para ele assim, irmão, se Deus quiser salvar a Índia, Ele salva, sem você, não precisa de você não. Fica aí. O cara vendeu tudo o que tinha, vendeu tudo o que tinha e foi para a Índia. Aí você fala, caramba, que legal, Deus abençoa. É, ficou lá, ninguém se convertia. Ficou lá, um filho dele morreu, pegou uma doença e morreu. Aí você fala assim, ele voltou, voltou não. Aí a mulher dele teve problema neurológico, psiquiátrico, porque viu o filho morrer. Aí você fala, caramba, e aí, multidão se converteram? Não. Quase ninguém se convertia. Levou seis anos, se não me engano, para a primeira conversão. Não é, pastor? Então, por que ele levou lá? Porque eu estou falando dele aqui agora. Levou ele lá porque ele foi o início da visão missionária para o mundo. Ele é o pai das missões modernas. Foi por causa do sacrifício de William Carey. Foi por causa do sacrifício dele que as agências missionárias começaram a surgir no mundo inteiro. A igreja começou a entender pelo mundo inteiro o valor de uma vida que diz, nada mais importa. A não ser anunciar o nome de Jesus. Ele traduziu a Bíblia, ou trechos da Bíblia, para mais de 30 idiomas, enquanto ele estava lá na Índia. Ele tinha uma facilidade, como autodidata, e ele foi traduzindo porções da Bíblia, ou até a Bíblia inteira, para 30 línguas diferentes. Você tem noção do que é isso? Olha o legado que esse homem deixou. Morreu pobre. Você sabia que Moody, um dos maiores evangelistas, ele fez um compêndio de hinos e tal. Aquilo vendeu a rodo. Gerou muito dinheiro. E quando o Moody morreu, ele não tinha dinheiro nenhum. Tudo que o Moody gerou de dinheiro, ele botava na obra. Ele morreu, não tinha nada na conta dele. Duro. Nunca faltou nada para ele. Suprimia de Deus. Mas ele nunca armazenou. Queridos, ainda tem muita gente que acredita que o que importa na vida não é aquilo que eu acumulo, mas é aquilo que eu entrego. Eu queria muito que você que é empresário, tem condição, que você me procurasse. Procurasse um dos passores e dissesse, eu consigo, além do meu dízimo, botar 3, 4, 5, 10 mil por mês para sustentar o missionário. Onde é que você quer plantar? Você vai plantar, você vai sustentar a plantação de uma igreja. Você. Você vai receber as fotos, o relatório. Você vai falar, minha empresa aqui está plantando uma igreja na cidade tal, no país tal. Você. Eu queria muito que você entendesse que o que mais importa não é a sua empresa ser a campeã de venda, é você ser o campeão de almas. Queria demais você entendesse isso. Queria demais. Queria demais mesmo. Queria demais que algumas pessoas aqui falassem, caramba, se eu for pobre de Deus, eu acho que eu vou ficar, vou passar dificuldade, necessidade. Queria demais que você perdesse esse medo. Eu quando eu era analista de sistemas, eu fui trabalhar num banco de investimentos e você sabe a minha história, eu comecei a ganhar muito bem, participação nos lucros, eu fiquei com uma situação financeira bem bacana, bem bacana mesmo. Eu casei já com apartamento, quitado, na ilha do governador, duas quadras da praia, eu com carro zero, Bianca com carro zero, ó, pensa na vida, isso com 25 anos, apartamento quitado, carro zero, Bianca com carro zero, e eu, você sabe que eu não, eu não tive herança de pai, não tive nada disso não, foi tudo que eu adquiri, aos 25 anos, eu estava com a vida assim, casei com essa condição de vida, e aí, eu fui progredindo, fui subindo de vida, até que um dia, eu entendi, que nada mais importa, que eu não ia ser feliz, se eu fosse diretor de um banco de investimentos, ganhando uma fortuna, ganhando participação dos lucros, não, eu entendi, que eu não ia ser feliz, eu comecei a ter inveja de pastor, eu comecei a entender, que a coisa mais importante, é ganhar vida para Jesus, porque na hora da contabilidade final, só vai contar isso, na hora da, na hora da prestação de conta, só vai contar, a vida santa que você teve, e o número de pessoas, que você levou para Deus, é isso que vai contando o galardão, santidade, e produtividade, fertilidade, aí, eu deixo a minha empresa, e vou lá para a Ipatinga, chego lá em Ipatinga, fui para a Sorial, uma igreja interior, fui ganhando, um salário, que era um terço, do que eu ganhava, você está afim, de arrumar um emprego, para ganhar um terço, pois é, eu, eu tive afim, lá, eu fui muito feliz, trabalhei, fiquei conhecido na cidade, muita coisa boa aconteceu, até que um dia, Deus falou, está boa aqui né, a igreja está grande né, tem bastante gente aqui, pois é, eu quero que você corra, algum risco, um desafio, aí eu vim para a Barra, para uma igreja, de pessoas, de situação financeira, muito apertadinha, dois terços da igreja, de pessoas, que estavam vivendo, um momento ainda, inicial na sua vida financeira, apertadinho, e tinha mais oito pessoas, com a condição, dez pessoas, com a condição, de classe média, e éramos então, menos de trinta pessoas, numa escola municipal, eu te pergunto, você acha que me faltou alguma coisa? eu já fui a mais de quarenta países, eu já preguei, para autoridades, eu já preguei, para ministros, de mundo árabe, eu já estive, diante de presidentes, de países, eu já comi coisas, que eu nem sabia que existia, porque de vez em quando, as pessoas botam você assim, só vamos almoçar, lá em tal lugar, ou então vai ter uma recepção, aí você come os negócios, e fala, cara, nem sabia que existia esse negócio, quanta coisa boa, quanto mimo também, que aconteceu, sabe porquê? Porque quando você vai, para a aventura com Deus, Ele te dá desafios, sofrimentos, lágrimas, mas Ele também te dá mimos, porque Ele sabe, que você foi fiel, o papai do céu, lembra quando eu fiquei criança, você falava, papai do céu, vamos orar papai do céu, pois é, o papai do céu, ainda é papai do céu, ainda é carinhoso, bondoso, ainda se preocupa com você, sabe o seu nome, de qual é salteado, sabe se você perdeu o siso, ou não, sabe das suas lágrimas, das suas dores, sabe do que você tem medo, e Ele sabe do que eu tenho medo, queria te pedir lealdade, que a gente seja uma família só, que ninguém cogite, sair desse time, dessa família, porque nessa família, Deus tem propósito, e visão para a gente, e que você, tente entender, o que você tem que fazer, para ser melhor, o que você pode fazer, para o seu dinheiro, ser melhor usado, para o seu esforço, ser melhor usado, e que se você tem chamado pastoral, que você diga, declare, eu quero isso, e como você quer fazer? Ah pastor, eu morei na favela, há tantos anos, eu quero ir para lá, vou começar a evangelizar lá, vou plantar a igreja lá, é esse o seu chamado? Vai para lá, pastor, eu morei na zona sul, minha infância inteira, e não sei o que lá, eu queria pegar uma outra área, da zona sul lá, e eu queria chegar lá, e fazer um projeto, com o empresário, qual é o teu chamado? Eu não sei, mas nada mais importa, a não ser cumprir a tua missão, quando Jesus voltar, a pergunta é, quantos você trouxe? Essa é a pergunta, quantos você trouxe? Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe, que nada nem ninguém nos afaste, da família e da unidade, nós somos um time, nós vamos junto, nós não vamos amarelar, e nós não vamos nos distrair, e se a gente tiver problema um com o outro, e nos magoar aqui, mesmo assim continuamos sendo família, e vamos nos perdoar, e vamos seguir em frente, amém? e que Deus, te leve a sair daqui, dizendo, pelo Espírito Santo, eu fui tocado, ao Espírito, eu vou responder, e que você, não seja um esquenta banco, na igreja, que você não seja, um ofertante, mais ou menos, e um dizimista, sem, continuidade mensal, que você não seja, alguém, que deixa um resquício, de improdutividade no reino, que você não seja, alguém, que vem para um culto, sem ter tentado, tentado pelo menos, trazer um visitante, que você não seja, alguém, que não tenha, pelo menos, tentado, pelo menos, tentou, levar alguém para a célula, toda semana, que você não seja, alguém, que pega o seu talento, e esgota ele, no seu trabalho, para ganhar dinheiro, e não esgota ele, no reino, para ganhar vidas, que Deus nos abençoe, amém? e tem mais um negócio, e tem mais um negócio, e quem não gostar, vai se danar, eu vou falar agora, prepara, prepara que vem coisa quente, eu te amo, Mariana, vem cá Mariana, te amo demais, te amo demais, obrigado por sermos igreja, Deus te abençoe, amém, Obrigado.